Em outras palavras, rapaz, se tu não me der por bem, eu meto a mão na sua cara, te dou uns tapas, mas eu levo aquilo que o Fini e Finéas me pediram para levar, afinal de contas, a lei do mau exemplo já tomou conta da minha vida. Está entendendo o que é a lei do mau exemplo? Está entendendo o que é a lei do mau exemplo? Havia uma geração influenciada pela lei do mau exemplo, pelos homens que Deus deu autoridade e confiou o ministério. Não entendi, pregador, vai entender agora. Se o pregador pode fazer, ele já me influenciou mesmo, então eu também faço. Se ele faz, eu também faço. Final de contas, não dá nada para ele mesmo, ele continua pregando, ele continua um dos melhores congressos, ele continua um dos melhores eventos, Então se ele faz, eu também vou fazer. Eu não vou me importar. Se ele desonra o altar, eu também vou desonrar. Se ele se deita com as mulheres, eu também vou me deitar. Se ele não dá bola para a família, eu também não vou dar. Está tudo errado, meu Deus do céu. Não é santarrão, Jacomele. Santarrão e escambão, eu só não aceito. Ande comigo e você vai ver. Jacomele é um cabra cheio de defeito. Mas tem um negócio. Altar é santo. Vida cristã é santa. Ministério tem que ser santo. Tem que ser.